Está surgindo uma nova onda de golpe na internet, o famoso golpe do Facebook, onde uma novinha manda uma solicitação de amizade para você e passando alguns dias, essa tal novinha vai te mandar uma mensagem lá no Messenger. E é aí onde os dois começam a conversar. A outra pessoa, motivada por uma menina bonita mandando mensagem para ele, dá corda para essa garota trocar ideia com ela no Messenger. E a conversa vai crescendo e quando pensar que não, a conversa vai esquentando a ponto de ficar trocando imagens. E chega um determinado momento que eles começam a mandar aquelas fotos a tal da Nudes. Isto mesmo. E essa menina vai seduzindo então a tal pessoa a ponto de conquistar o número do WhatsApp dele. E lá no WhatsApp é onde tudo acontece. No outro dia, o suposto falso pai da menina entra em contato com a pessoa dizendo que ele está fazendo um tipo de pedofilia. com a menina de 14 anos. E quando ele menos espera, um tal de um delegado agora entra em contrato para fazer um tal de um falso processo. E aí onde ele tenta fazer um acordo com a pessoa para que a pessoa não venha ser preso, não venha ir para a cadeia. E aí onde muitas pessoas caem nesse golpe e acabam mandando pix até de 10 mil reais. Este vídeo é simplesmente para alertar você, para que você não venha cair nesse tipo de golpe do Facebook. O tal do golpe da novinha. Eu estou com um vídeo aqui do Flávio, que é um influenciador digital, onde ele entra, na verdade, nesse tipo de golpe. E ele vai mostrar porque ele gravou tudo. Ele caiu nesse golpe aí e tudo estava gravando. E é esse vídeo que nós vamos assistir juntinhos aqui. e vamos estar reagindo e mostrando para vocês como é que funciona esse golpe do Facebook, o tal do golpe da novinha. Então, fica comigo até o final desse vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, eu vou te pedir, se possível, deixe o seu like nesse vídeo, faça aquele comentário e não se esqueça de compartilhar esse vídeo para um amigo, para que esse amigo seu não venha cair nesse tipo de golpe. Então, vamos embora para o vídeo. Vamos lá. Estamos com uma situação inusitada aqui, mas eu acredito que nós não poderíamos perder essa oportunidade. Nós tivemos a semana passada conversando com a Isabel, da Magazine Contestado, para falar sobre alguns tipos de golpe. E um dos tipos de golpes que vem acontecendo muito é o famoso golpe do Facebook. Onde uma menina, uma novinha, entra em contato com uma pessoa, começa a dar em cima da pessoa, a pessoa vai dando bola, vão trocando imagens e quando você vê a menina, desliga o telefone e quem entra em contato com o outro dia é o pai. Então, nesse caso, nós acabamos caindo nesse golpe propositalmente. Então, eu tenho o meu perfil, está o meu e a minha esposa junto, e eu vi que tinha uma menina que me adicionou, uma menina novinha. Eu já sabia que pelo perfil seria disso, então eu adicionei e começamos a conversar. Ela pediu o meu WhatsApp, eu dei o número do telefone, que é do chip, que não é utilizado, não dei o meu contato, né? Mas eu dei um outro número, preparei esse número e gostaria de mostrar para vocês aqui como começa essa conversa. Se vocês analisarem, ontem ela me mandou mensagem, né? Falando, oi, aqui é a Laura, daí nós começamos a conversar, estou do Rio Grande do Sul e eu fui dando para ela, para ela, porque eu sabia exatamente como funciona esse tipo de golpe. Ocorre que hoje, né, entrou em contato comigo um senhor mandando os prints, mandou uma mensagem falando que a menina, que a esposa dele encontrou esse celular, no celular dela, viu as conversas, tudo, e que ele está indo na delegacia e vai me emprestar. Ele acabou de encaminhar agora para mim, ou agora nós somos meio dia 17, né? Ele acabou de encaminhar para mim um áudio, vou até abrir junto com vocês. Vamos ver o que diz o áudio. Ah, o senhor não fez nada de errado. O senhor mandar foto pornográfica para uma criança de 14 anos de idade não é nada de errado, rapaz. Olha a esposa bonita que tu tem aí, tchê. Tu precisava fazer isso aí com a minha filha de 14 anos de idade, seu Flávio? Agora, eu vou responder para ele me dar cinco minutos. Ó, meu senhor, até eu peço desculpa se eu fiz alguma coisa errada, tá? Não foi a nossa intenção. Eu já ligo para o senhor, tá? Eu estou no trânsito agora, me dá uns cinco minutos ali. Eu já ligo para o senhor e daí nós podemos conversar, tá? Mas não faça nada precipitado, tá? Eu acredito que foi um engano, um equívoco que aconteceu ali. Eu não sabia a idade que ela tinha, tá bom? O senhor me dá cinco minutos aí que nós já conversamos, tá bom? Então, pessoal, voltando aqui agora, eu solicitei para ele por mensagem ali que ele me desse cinco minutos, que eu ia entrar em contato com ele e apenas ia estacionar o veículo. E agora é o momento que eu vou ligar para ele, então, pedindo para ele, pelo amor de Deus, para não ir atrás da polícia, porque eu tenho família. E vou fazer tudo isso, tá? Estou aqui já preparado, coloquei a caixinha de som aqui para vocês conseguirem ter um escutário melhor. e vou estar ligando para essa pessoa, tá bom? Alô? Alô, é o senhor Marcelo? Alô? Alô? Oi, com quem que eu estou falando? O senhor está falando com o Marcelo. O senhor Marcelo, eu liguei para o senhor, eu tive que parar meu carro agora para entrar em contato. Eu estou ligando para o senhor porque eu acho que acabou tendo um mal entendido ali entre nós e eu não gostaria... Ah, eu estou mal entendido. O senhor mandar foto aí para uma criança de 14 anos de idade, eu digo aí suas partes íntimas ou mal entendido, rapaz? Senhor, eu não mandei foto minhas íntimas para elas. Ah, tu mandou sim, rapaz. Tu mandou sim. Tu mandou sim porque está ali. Eu abri e eu vim, tá? Está tudo salvo aqui. Eu estou com o telefone, mas a minha filha aqui não... Eu estou quase indo para a delegacia já. Eu estou quase chegando... Pô, eu estou quase indo para a delegacia. Já dá para ver que é golpe, né, gente? Na delegacia, eu vou te botar na caminha. Porque tu é um pedócio, um caralho de vergonha. Tu tem uma família bonita, tu tem uma esposa linda e tu não precisaria fazer a caminha da caminha. Ô, senhor Marcelo, eu peço desculpa, senhor Marcelo. Eu acho que foi talvez no calor do momento, senhor Marcelo. Eu não sabia que ela tinha 14 anos. Até porque ela não me falou a idade dela. Eu achei que ela era muito mais velha, senhor Marcelo. Eu peço, eu estou aqui, sabe? Estou muito perpétuo com o que está acontecendo. Porque assim, nunca aconteceu isso comigo. Eu tenho família. Eu não posso... A minha esposa está entrando em contato com a sua mulher aí já. E quando eu tenho as coisas do vento aí, eu estou entrando na delegacia. E eu vou ser provado que eu vou te botar na cadeia, tá? Saco? Ô, senhor Marcelo, espera. Não vá na delegacia, senhor Marcelo. Vamos ver. Será que não tem como nos conversar, senhor Marcelo? Eu estou pedindo desculpa, senhor Marcelo. Eu não sei realmente o que aconteceu. Eu acho que desculpa vai resolver isso aí, senhor. Desculpa vai trazer... Olha aqui, ó. Eu estava no meu serviço, tá? A minha esposa me ligou a favora para me vir para casa, senhor. Chegando em casa, me deparei com a minha casa numa situação horrível. Toda quebrada. Minhas coisas tudo jogadas no chão. Porque quando a minha esposa pegou o celular de minha filha, deu essa foto na restante, foi conversar com a minha filha. A minha filha entrou em estudo de psicótico, devido ao remédio que ela toma. Dei, se avançaram a minha esposa e começou a quebrar tudo dentro de casa, senhor. Da resposta certa, uma menina de 14 anos de idade, fazia o que se faz com a própria mãe, rapaz. Senhor Marcelo, eu entendo, senhor Marcelo, que é complicado. Mas, como eu estou falando para o senhor, senhor Marcelo, eu não tive culpa disso, senhor Marcelo. Ah, que não teve culpa. Agora, se uma criança, se eu for tirar de uma fonte, o pai vai ser tirado de uma fonte, rapaz. Eu sei, senhor Marcelo, mas é como eu falei para o senhor, acho que foi no calor do momento, eu não sabia que ela era de menor, e eu não tive a intenção... Olha aqui, eu vou deixar bem cedo para o senhor. A minha esposa está com todos os seus amigos que te acham, que a chamaram um por um, e eu falei para ela que eu iria tentar resolver isso ainda melhor, mas não era possível. Eu entrei em contato contigo, tu não me retornou a alegação, porque eu não me deu nenhuma justificativa, cara. Mas eu estou te retornando agora, senhor Marcelo, eu estava no trânsito, eu não tinha como te responder. Pois é, olha aqui, eu estou te perguntando... Ah, senhor, por favor, correto? Certo. Eu, primeiramente, eu preciso entender se o senhor realmente... Lembrando que agora já é o advogado, tá, pessoal? Agora já é o advogado que está falando, tá? O mesmo golpista se passando agora por um advogado. A gente não faz parte de nenhum grupo de pedofilia, qual é a finalidade das imagens que você obtém, se você tem mais imagens de jovens em seu aparelho telefônico. Eu, eu, eu dei uma olhada por cima, assim, em sua rede social, o senhor me parece um rapaz de família, o senhor me parece uma pessoa do bem. Não é o perfil que eu estou acostumado a ver no dia a dia, nessas denúncias. Então, preciso que o senhor seja direto, correto comigo, para a gente poder estar entendendo se o senhor está apto ao convivimento da sociedade, se o senhor, como eu posso dizer, se o senhor pode ser privilegiado com o arquivamento desse processo, qual seria a sua posição? Doutor, eu nunca me envolvi com nada relacionado à pedofilia, doutor. Eu acho que foi algum engano que teve ali, tá? Até porque eu achei que a menina era de maior, então eu não... Ah, pois sim. Ah, o senhor não sabia, então, que a menina tinha 14 anos. Não, porque ela falou que ela tinha 15, doutor. Ah, mas... 15 já é de maior, né? Pô, 15 anos já é de maior, aí é para quebrar com golpista mesmo, né, gente? A maioridade é depois de 18 anos, correto? Eu achei que era a partir dos 15, doutor. Não, a maioridade fica a partir dos 18 anos. A menina tem 14 anos, toma remédio controlado, data de uma família humilde, é. Eles não têm a intenção de se prejudicar, mas eles também ficaram muito assustados com as atitudes, mandando fotos de pênis, pastores íntimas, sendo o senhor um rapaz de família, de boa índole. Eu verifiquei que o senhor não possui nenhum antecedente correto, está correto afirmar isso? Sim, sim, doutor. Eu não tenho nada de antecedente lá. Deus o livre. Sim, pois é. Nunca me envolvi com nada. O senhor é pai, né, correto? O senhor é pai, o senhor entende a preocupação da família? Entendo, entendo, doutor. Sim. Eu acredito que o senhor já me repassou um e-mail aqui, que eles observaram essa ficha, eu não pude ter acesso ainda, mas eles me passaram que o senhor realmente não tem nada, por favor. O senhor é uma pessoa idônea, peraí. Mais uma coisa que vocês conseguem perceber é o linguajar da pessoa. Vocês podem ver que a todo momento eles tentam falar ofegante. A todo momento eles tentam falar meio que parafraseando aquilo que eles acabaram de falar. Repetindo sempre. Então... Na verdade, não sabe nem falar, né? Não sabe nem se comportar como um advogado e como um delegado que vai ligar para ele agora, daqui a pouco. Dessa forma, nós conseguimos realmente identificar quando se trata de um golpe. Vocês podem ver que o linguajar deles é um linguajar diferente. Então, é muito importante, sempre quando vocês atenderem uma ligação, verem que se trata de algum tipo, uma voz muito ofegante, alguma coisa assim. Primeiro, que um pai se sofresse algum tipo de crime nesse tipo, nessa magnitude. Nunca que ele ia tentar entrar em contato com uma pessoa, mas ele iria direto à delegacia. Vamos aguardar, então, ele encaminhar para nós aqui o número do Pix dele, né? Aí nós vamos... Eu vou tentar enrolar ele. Vou tentar dizer que não está dando certo o Pix, que o meu banco não está aceitando. Na verdade, se ele mandar a chave do Pix para ele, para o Flávio aqui, já dá para perceber, né? Pegar o nome da tal pessoa, porque geralmente quando você coloca a chave Pix, né? No seu banco, vai aparecer o nome da pessoa. Ainda mais quando é número de CPF ou número de celular. Aparece lá. Se ele passar uma dessas chaves, vai aparecer o nome do golpista. E aí é onde você pode pegar a polícia e passar esse nome para a polícia, para que a polícia venha capturar esse golpista, esse bandido, né, pessoal? E que o número está errado, tá? Então, pessoal, ele acabou de me encaminhar uma chave Pix aqui, que é o CPF, tá? Olha aí. Eu vou entrar agora no banco, vou digitar essa chave Pix até para nós identificarmos quem que é a pessoa. Quem que é o golpista. vou colocar aqui um valor de um real. Marcelo Augusto Sórtica, tá? Aí está o nome do golpista. Vou dizer para ele que não está dando certo o Pix, que o Pix do meu banco está com problemas. E se ele pode, é me dar mais uns minutos. Vou entrar de volta no banco. Vou voltar. Vou digitar essa chave Pix e vou pagar um número aqui, vou colocar esse número aqui. Vou tentar, de novo, ligar para ele, né, porque eu gostei de conversar com ele. São pessoas do bem, do bem e do mal. Peguei o Pix que ele me mandou, troquei alguns números, né, e encaminhei ali como sendo de uma outra pessoa, dizendo o que eu estou fazendo. Daí ele ficou bravo comigo, falou que ele vai atender. Alô? Ô, seu Marcelo, não está dando certo o Pix, seu Marcelo. Ah, não está dando certo. Olha ali o jeito que eu tenho a maneira ali, rapaz. Tu está gostando errado, fica aí, o que que quer? Seu Marcelo, o senhor não aceita cheque? Mas eu estou fazendo essa vida, está até tirando uma onda na cabeça da cara, né, um pau no cu. Mas você está até dando risada, já? O cara fica injuriado lá do outro lado. Ô, seu Marcelo, não faz isso, seu Marcelo. O cara esperando receber um pique de 5 mil reais, um acordo para a pessoa não ir para a prisão, e agora o cara percebe que está zoando, está tirando onda com a cara dele. Tá, então... Dia ligou, dia ligou. Pessoal, basicamente, né, agora nós estamos finalizando, esse foi o desfecho, né? Peço para vocês ficarem atentos sempre, a qualquer tipo de golpe, e prestarem muita atenção em tudo o que acontece e em tudo o que está acontecendo ao seu redor. Ok, pessoal? Obrigado, né? Nós estamos aqui do Instituto Conecto, Educação Digital, e nós pedimos para vocês sempre ficarem atentos a tudo que vem na internet, porque o golpe está em todo lugar. Tá bom? Olha, pessoal, muito obrigado, tá? E estejam todo mundo bem atento. Bom, meus amigos, essa é a nova onda de golpe na internet, o famoso golpe da novinha, o suposto golpe do Facebook, onde uma menina manda para você uma solicitação de amizade, você aceita, e logo em seguida ela manda uma mensagem para vocês no Face, tá? Lá no Message. Então, se essas coisas estiverem acontecendo ou acontecer com você futuramente, saiba através desse vídeo que isso é um golpe, tá bom? Se você quiser gravar tudo e depois zoar essa tal pessoa, você pode também estar fazendo isso aí, tá bom? Esse é um vídeo para alertar as pessoas a não caírem nesse golpe e é importante que você venha compartilhar esse vídeo com mais pessoas, pessoas que constantemente, diariamente, estão nas redes sociais. Então, pegue esse vídeo e encaminhe para essa pessoa. Se você desconfia que essa pessoa anda batendo muito papo na internet e está correndo um grande perigo, manda esse vídeo para essa pessoa, tá bom? Não se esqueça também de compartilhar o vídeo, de deixar o seu like e fazer o seu comentário, tá bom? Eu sou o Josimar Santos e eu agradeço por você ficar comigo até o final desse vídeo e muito obrigado pela sua participação, pela sua colaboração interagindo aqui no nosso conteúdo, tá bom? A partir de agora, o nosso irmão Ed Fernandes vai estar apresentando a todos vocês uma oportunidade para você ganhar dinheiro de dentro de casa. Você pode trabalhar de dentro de sua casa. Você sabia disso? sentado do sofá de casa, você pode faturar de 4 até 5 mil reais. Aí você pode se perguntar, Josimar, mas como eu faço para mim fazer esse tipo de trabalho? Tem um link que está fixado aqui no primeiro comentário. Quando você clica nesse link, você vai direto para o WhatsApp da empresa do nosso irmão Ed Fernandes. Lá no WhatsApp, o nosso irmão Ed Fernandes vai te explicar o que você precisa fazer para hoje mesmo você começar a trabalhar de dentro de sua casa, tá? Eu sei que emprego está muito difícil e muitas pessoas não estão conseguindo emprego em CLT, registrado. Então você pode faturar uma grana extra trabalhando de dentro de casa, tá? Se você tem interesse mesmo, clica no link. Se você é um curioso e não tem interesse em trabalhar de casa, não precisa clicar no link, tá bom? Porque aí você vai dificultar as chamadas lá, as mensagens lá para o nosso irmão Ed Fernandes que eu sei que muita gente tem entrado em contato com ele, tá bom? A partir de agora também o Ed vai explicar para vocês agora através de um vídeo que ele vai estar dando as instruções aqui para vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui eu espero encontrar vocês novamente no próximo vídeo. Fui! Olá meus irmãos tudo bem com vocês? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, tá? Eu me chamo Ed Fernandes e é um prazer estar aqui no canal do nosso irmão José Mar Santos, tá? Eu conversei com ele e combinamos sobre uma renda extra que vocês vão ter a oportunidade também de estar prosperando através da internet é um trabalho honesto, seguro não tem nada a ver com o jogo de aposta não tem nada a ver com essa baboseira que eu creio que vocês tem de estar na internet e também não ative nossos princípios como cristão, tá bom? Pode ficar tranquilo pode ficar em paz tá bom? Eu vou eu vou ensinar vocês a ganhar de mil, dois mil três mil reais por mês ou muito mais do que isso aqui usando a pena ter o celular conectado à internet tá bom? Então não perca tempo clica aqui agora no comentário fixado tá no link e me chama aqui no WhatsApp que eu vou explicar todo o passo a passo de como funciona já adianto pode ficar em paz não tem nada a ver com o golpe não tem nada a ver com essas baboseiras que eu creio que vocês tiverem na internet é um trabalho honesto e seguro tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês